Membros da oposição síria ao regime de Bashir al-Assad estão céticos sobre a eficácia do Plano Internacional de Paz elaborado por Kofi Annan. Os ataques do exército esta terça-feira, primeiro dia da retirada das tropas, reforçam o pessimismo deste membro da Irmandade Musulmana. O Conselho Nacional Sírio está a alargar-se a outros opositores, mas também assistimos a mais violência e aumento do número de vítimas mortais, de feridos e de prisioneiros. Ou seja, o Plano de Paz elaborado por Kofi Annan não está a obter os resultados desejados. Atualmente, o que está em falta não são iniciativas políticas, mas sim decisões tomadas de forma eficaz no terreno. O Plano da ONU e da Liga Árabe visa travar a violência que fez 9 mil mortos no ano e deverá ser analisado na próxima reunião dos amigos da Síria. Na verdade, até agora, o Plano de Kofi Annan não forneceu soluções que permitissem travar a violência na Síria. Entre cada uma das conferências internacionais sobre a situação na Síria, milhares de pessoas morrem e outros milhares fogem do país. O povo sírio, bem como os membros da oposição, esperam que a próxima conferência em Paris seja a derradeira e que seja realmente eficaz nos esforços para acabar com a violência.